Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do professor Chagas e hoje para trazer mais uma aula do Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. Mas antes já quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo, não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas e todas as notícias dos concursos que estão acontecendo tanto no Distrito Federal como em especial aqui no Estado de Goiás, em Minas Gerais e atendendo a pedido agora também no Estado do Tocantins. Já são quatro estados cobertos aqui pelo nosso humilde canal para ajudá-los na preparação para o seu cargo público. Se você já é inscrito, deixe aquele like, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Então pessoal, hoje nós vamos estudar o capítulo 7 do controle. O controle será exercido de três formas, pelo controle interno através da corrigedoria, pelo controle externo através da ouvidoria e fica facultado ao município a criação do controle social, que é dirigido por um colegiado. Então vamos entender aqui. Artigo 13º. O funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria, mediante. Esses órgãos próprios têm algumas características. Eles são permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação, primeiro, e auditoria, mediante, primeiro, o controle interno. O controle interno, ele será exercido por corrigedoria, naquelas guardas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro e também através do controle e, segundo, pelo controle externo exercido pela ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão. Propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhe orientação, informação e resposta. Então, vocês prestem atenção nas características do controle interno e do controle externo. O controle interno, como nós vimos, é a corrigedoria. Ela tem que ser criada nos municípios que tenham efetivo superior a 50 servidores e em todas as guardas que utilizam arma de fogo. A corrigedoria tem a atribuição de apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes do quadro. Já o controle externo é exercido pela ouvidoria. Ela tem que ser independente em relação à direção da respectiva guarda. O controle externo tem que existir em todos os municípios que tenham a guarda municipal para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta dos dirigentes e integrantes. Então, o controle externo vai fiscalizar tanto os integrantes como os dirigentes da guarda. Parágrafo 1º. O poder executivo municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação e eventual necessidade das medidas adotadas face aos resultados obtidos. Então, é facultado ao município criar esse controle social. Veja que, então, é facultado ao município criar o controle social. É facultado porque fala poderá criar. Esse controle social será exercido por um órgão colegiado, ou seja, pelos mais diversos setores da sociedade, da sociedade civil e pública, para aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança. Parágrafo 2º. Os corregedores e os ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica prevista em lei. Então, os corregedores e os ouvidores terão mandato e a perda se dará por decisão da maioria absoluta da Câmara Municipal. Artigo 14º. Para efeito do disposto no inciso 1º do artigo 13º, a guarda municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. Preste atenção aqui no parágrafo único, que vai dizer, as guardas municipais não podem ficar sujeitas a regulamentos disciplinares de natureza militar. Isso aqui já foi alvo várias vezes de questão de prova. Então, preste atenção que a guarda não está sujeita aos regulamentos disciplinares de natureza militar, porque ela é de caráter civil. Capítulo 8. Das prerrogativas. Artigo 15º. Os cargos em comissão, preste atenção, os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Então, os cargos em comissão devem ser providos pelos membros efetivos dos quadros da carreira do órgão ou da entidade. Parágrafo 1º. Nos quatro primeiros anos de funcionamento, a guarda municipal poderá ser dirigida por profissional estranho aos quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido ou disposto no CAPT. Então, durante os primeiros quatro anos, ou seja, a partir da edição aqui da lei 13.022, a partir da criação da guarda, os quatro primeiros anos poderá ter como dirigente uma pessoa estranha aos quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Ou seja, pode ser tanto um integrante das forças armadas ou das forças policiais ou do corpo de bombeiro. Parágrafo 2º. Para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido em lei municipal. Então, a lei aqui já deixa que as guardas municipais devem... A lei aqui já deixa claro que as guardas municipais devem reservar um percentual mínimo para preenchimento com pessoas do sexo feminino. Parágrafo 3º. Deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis. Artigo 16º. As guardas municipais é autorizada o porte de arma, conforme previsto em lei. Então, como nós vimos, segundo o Estatuto do Desarmamento, tem ali os requisitos para que as guardas pudessem usar armas. Porém, o ministro Alexandre de Moraes expediu uma medida cautelar que autorizou todas as guardas municipais do Brasil a fazerem uso da arma de fogo, como nós vimos nas aulas anteriores. Parágrafo único. Suspende-se o direito ao porte de arma de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Então, preste atenção. Para suspender o porte de arma do agente da guarda municipal, tem que ser por restrição médica, decisão judicial ou justificada a adoção pelo respectivo dirigente. Artigo 17º. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuem guarda municipal. A Anatel tem que fornecer uma linha telefônica com prefixo 153 e uma faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuem guardas municipais. Artigo 18º. É assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela isoladamente dos demais presos quando sujeito à prisão antes da condenação definitiva. A própria lei já reservou essa prerrogativa aos guardas municipais. Se eles cometerem alguma infração sujeito à prisão, eles devem ficar em uma cela especial. Essa cela especial é durante toda a pena? Não. Só antes da condenação. Enquanto ele está respondendo ao processo, depois da condenação definitiva, aí ele vai cumprir como os demais presos. Vamos lá. Capítulo 9º. Das vedações, ou seja, das proibições. Preste atenção. Artigo 19º. A estrutura hierárquica da guarda municipal não poderá utilizar denominações idênticas das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e decorações. A estrutura hierárquica da guarda não pode ter as denominações idênticas das forças militares como soldado, cabo, sargento e assim por diante. Quanto aos postos e graduações, como eu falei, não podem serem os mesmos das forças militares, nem os seus uniformes, distintivos e decorações parecidos com os das forças militares. Capítulo 10º. Da representatividade. Artigo 20º. É reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios. Também no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública. Então, os guardas têm que estar representados nesses órgãos. No Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais. Capítulo 11º. Das disposições diversas e transitórias. Aqui no artigo 21º. Nós temos também que prestar atenção nessas informações. As guardas municipais utilizarão uniformes e equipamentos padronizados. Como eu tinha falado, a guarda municipal não é fardada, ela é uniformizada. Esses uniformes têm que ser preferencialmente na cor azul marinho. Preferencialmente. Isso quer dizer que a guarda pode adotar outras cores. Não faça alusão às forças militares. Algumas guardas municipais no país usam uniforme de cor marrom e também na cor azul marinho ou aquele azul camuflado. Artigo 22º. Aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação e cujas disposições devem se adaptar-se no prazo de dois anos. Então, a partir da edição dessa lei, ela já entrou em vigor, também tendo valor para aquelas guardas que já existiam na época. E essas guardas municipais teriam um prazo de dois anos para se adaptarem. Parágrafo único. É assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso. Isso é o que muitas pessoas me mandam mensagens perguntando. Professor, não é guarda municipal? Não é guarda civil municipal? Então, a própria lei já deixou para que no ato da criação da guarda pudessem ser escolhidas uma nomenclatura. Pode ser guarda civil municipal, pode ser guarda civil, guarda civil municipal, guarda metropolitana e guarda civil metropolitana. Então, fica disponível no ato da criação da guarda uma dessas nomenclaturas para serem adotadas ali pela guarda. Então, pessoal, essa aula foi para concluir o nosso curso do Estatuto das Guardas Municipais, a Lei 13.022. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like, deixa seu comentário, que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Tá certo? Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu! Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus.